Um morador de Balneário Camboriú nasceu de novo depois de ser atacado por um tubarão. O acidente aconteceu na praia do Estaleiro. Um pesquisador confirmou a espécie do animal. O Rafael está bem. Ele levou vários pontos na cabeça depois de ser mordido por um tubarão ontem à tarde na praia do Estaleiro. Quando eu mergulhei, logo no início, quando eu levantei do mergulho, eu já senti alguma coisa me pegando pela cabeça, mas eu senti que era um rasgo, uma coisa me mordendo. Mas também foi muito rápido, não tinha o que pensar. Ele mergulhou a poucos metros de um posto guarda-vidas. Assim que saiu da água, o Rafael correu para pedir ajuda. Os guarda-vidas que estavam naquele posto atenderam ele aqui, fizeram um curativo e chamaram a ambulância. Estas são as imagens dos ferimentos causados pelo tubarão. O Rafael encaminhou as fotos para este pesquisador da Univale, que confirmou a espécie do animal. No caso, não há dúvida que foi uma mangona, carcárias taurus, um tubarão típico das águas aqui do sul do Brasil, mas que vem desaparecendo muito rapidamente e que ocorre em águas bem rasas. Segundo o pesquisador, ataques de tubarão são raríssimos por aqui. Normalmente, ocorre a pescadores que capturam o animal e acabam sendo mordidos. O último que se tem registro, nas mesmas circunstâncias de Rafael, ocorreu no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80. O que aconteceu é um caso raríssimo. A probabilidade, sei lá, de morrer por qualquer outra, ou de ser atacado por um tubarão novamente na mesma região é extremamente remota. Quando ocorrem esses casos, são casos uma vez a cada 10 anos e de uma infelicidade. Rafael pode dizer que nasceu de novo. Todo mundo que eu conto não acredita, meus amigos mesmo. Eu achei uma coisa surreal, mas ao mesmo tempo eu estou grato até agora. Eu não acredito da sorte que eu tive de não ter acontecido algo mais grave.